Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Saúdo a você que reza comigo todas as manhãs. Hoje é quarta-feira de cinzas, dia 2 de março. E hoje é o dia de jejum e abstinência. É o dia em que a igreja nos convoca para não comermos carne. Irmãos e irmãs, estamos unidos com o Papa Francisco neste tempo da quaresma, rumo à celebração da Páscoa. Vamos hoje fazer jejum e penitência pedindo a paz entre Rússia e Ucrânia. A paz no mundo. Nós estamos hoje iniciando a campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Educação. Qual o lema? Fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31, 26. Oremos. Façamos a oração da campanha da fraternidade deste ano. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Levrai-nos da influência negativa, de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor com os irmãos e de esperança para o ser humano. Renovai-nos com a Vossa benção para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida, vida plena em família, em comunidades eclesiais, missionárias, nas escolas, nas universidades, em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria, com amor. Fazer com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, dê sabedoria aos pequenos e pobres e nos ajude a educar e a servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Jesus, Vosso Filho amado, no Espírito que dá vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Fraternidade e educação, fala com sabedoria e ensina com amor. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. E que desça a benção do Senhor Deus sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. A benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.